Bem, vem comigo, né? Vamos aqui para mais uma aula. Os múltiplos são tops. Isso mesmo. A gente vai aprender hoje um pouquinho de raciocínio lógico, quantitativo, agrupamento e contagem. Isso aqui é uma habilidade. Lembrando a você que todas as aulas acompanham um PDF. Tá aqui, ó, um PDFzinho com as respostas das questões, com as questões, pra você treinar aqui e melhorar a sua habilidade de interpretar questões, tá bom? Os PDFs são curtos mesmo, pra que você possa assistir a aula e uma horinha pra fazer as questões. Bicho, não vacila em achar que assistindo a aula você vai aprender alguma coisa de matemática, pelo amor de Deus. Vamos a um probleminha aqui e depois eu vou explicar exatamente o que é múltiplos e divisores, né? E que vem lá da divisibilidade. Um avião apresenta 300 poltronas, olha aí, para os passageiros distribuídas e numeradas conforme a figura, né? Então, vai do 1 até o 6, vai do 7 até o 12 e por aí vai, né? Sobre as numerações, é correto afirmar que a poltrona 230 fica no corredor do lado direito. Ou seja, lá, se eu continuar essa contagem desse jeito, ele tá dizendo que a 230 vai ficar no corredor do lado direito. Ou seja, bem aqui, né? 230 lá em cima, né? Então, eu vou fazer essa contagem um por um aqui na prova, isso não vai funcionar. Por isso que eu vou me apegar à ideia dos múltiplos, pra poder resolver isso aqui, que a gente vai agrupar pra poder fazer a contagem. Então, eu vou dar uma apagada aqui e vamos averiguar exatamente o que são múltiplos e divisores, beleza? Então, vou fazer uma divisão pra você aqui, ó. 90 dividido por 9 é igual a 10, né? Então, nessa divisão, esse 9 é chamado de divisor do 90, que a gente vai ver mais à frente, né? Máximo divisor comum, mais à frente também vamos ver mínimo múltiplo comum, né? E o 90, ele é múltiplo do 9, que às vezes a gente pensa que múltiplo significa multiplicar, né? Tem a ver, mas não diretamente. Múltiplo é igual a divisível, né? O 90 é possível ser dividido pelo 9. Então, isso significa ser múltiplo. Ó, se eu te perguntar quais são os conjuntos dos múltiplos de 6, você vai começar a escrever, porque você vai agrupar de 6 em 6. Então, o primeiro vai ser 0, porque 0 é o múltiplo universal, ele pode ser dividido por 6. Olha aí, ó, 0 pode ser dividido por 6. A resposta vai ser 0. 0 vezes 6 é 0, tá bom? Então, o 0 é o múltiplo universal, ele tá aqui nos conjuntos. Mas muito pouco usado. Aí você vê, o próximo é 6, porque 6 é possível dividir por 6, ó, que vai dar 1. Então, o próximo é 12, ó, 12 é possível dividir por 6, que vai ser igual a 2. Então, o conjunto dos múltiplos vai ser esse agrupamento de 6 em 6, que vai permitir que a gente faça contagens mais rápidas, como essa do problema, né? Porque essa do problema vai usar essa ideia de sequência, tá? E agrupamento. Olha como ele é. A gente não quer saber onde é que fica a poltrona 230, mas eu vou contar até o 230? Não, eu vou olhar para o corredor aqui, ó, que são múltiplos de 6, 6, 12, próximo vai ser 18, né? E por aí vai, pra que eu possa contar de 6 em 6 de forma mais rápida. O que que eu vou fazer? Eu vou usar divisão pra me ajudar. Então, eu vou pegar aqui, ó, o 230, ele fica onde? Vou pegar o 230 e vou dividir por 6. Vou pegar o 230 e dividir por 6. Pra ver qual é o múltiplo que tá lá pertinho de 230. Sei lá, é o 228, é o 230, é o 242, eu não sei, mais ou menos. Mas vou ver aqui, é 229, 227, bora ver o que ele vai me dizer aqui. Então, eu vou pegar o 23 pra dividir por 6, né? A gente pode ser pangaré, né, com isso. Vou pegar 230 logo, o otário. É o 23 pra dividir por 6. A gente vai ter 3, né, porque 4 espoca, dá 24. Então, 3 aqui vai dar 18. Fazer a subtração aqui, eu vou ter um resto 5, né? Pronto. Vou abaixar o 0, ó, 50 pra dividir por 6. Eu vou ter 8, né? 8 vezes 6 é 48. Fazendo a subtração, eu vou ficar com o resto 2. Pronto. Como é que eu posso... O que que eu posso ver aqui? Que o múltiplo de 6 é 228. Que tá bem pertinho de 230. Como que o seu visto é 228? Lembra da prova... Vou até fazer isso de outra cor. Você lembra da prova real da divisão? A prova real? O quociente vezes o divisor mais o resto vai ter que ser igual ao dividendo. Eu vou expressar isso aqui, ó. O quociente vezes o divisor mais o resto tem que dar igual ao dividendo, né? Que é o 230. Pode ver, se você fizer esse produto, você vai ter justamente isso. Vamos certificar na calculadora. 38... Vou apagar isso aí. 38 vezes 6. Vai ser isso, 228. Mais 2. Vai dar o 230, né? Então, tá aqui a prova real da divisão. O que que eu percebo, ó? Que bem aqui está o 228. Porque se esse 2 for pra lá negativo, fica o 228, né? Então, 38 vezes 6 é 228. Se o 2 for pra cá negativo, você fica com 38 vezes 6. Então, tá aqui o 228. O que que eu sei? Bom, esse 228, ele veio de um produto que foi multiplicado por 6. Então, ele é divisível. Ele é múltiplo de 6. Lá na parte de cima, lá em cima, se eu continuar contando, o 228 vai estar bem aqui nessa posição. Ora, se ele está nessa posição, onde é que está o 229? Não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Ele vai estar aqui em cima, ó. Aqui, deixa eu escrever primeiro, depois eu faço o quadradinho. 229 está bem aqui, ó. Onde é que está o 230? Do lado dele, né? 230 está do lado dele. Então, eu não precisei contar um por um. Eu fiz agrupamentos, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu fiz 38 agrupamentos de 6 e cheguei lá no 228. Portanto, vi onde estava o 209. Portanto, vi onde estava o 230. 230 não fica no corredor do lado direito, né? Nessa posição aqui, ó. Ele fica lá, nem no corredor ele está, né? Está no meio ali. Portanto, a letra A, ela é falsa. A letra B, eu já respondo, né? Porque a poltrona 229 fica na janela do lado esquerdo. Isso é verdadeiro, ó. Olha onde está o 229. Fica na poltrona do lado esquerdo. Então, o grande bizu é você usar o conjunto dos múltiplos. Daqui a pouco a gente vai ver o MMC. Para que você possa fazer agrupamentos. No PDF, tá? E acesse a página do curso para você ter acesso ao PDF, tá bom? Aqui o PDF tem todas as aulas, tá? Está bem aqui, ó. Se você clicar nesse botão, você encontra. Então, ó. No PDF tem essa questãozinha bem aqui, ó. Que ela é o contrário do que a gente fez aqui, mas é a mesma ideia lógica. Aqui a gente foi agrupando de 6 em 6 e subiu, né? Aumentamos. Ela, e o PDF também conta com as respostas, ó. Deixa eu te mostrar as respostinhas dela aqui, ó. Vê se você está enxergando, se não está cortando, tá? Então, um determinado corpo celeste é visível da Terra a olho nu, né? É olho nu, assim, né? Que é olho sem nada, né? Sem lente. 63 em 63 anos, tendo sido visto em 1968. Então, de acordo com o calendário, qual foi a primeira vez que viu? Você tem que contar de 63 em 63, só que pra trás, né? Nessa era cristã, que é lá do ano primeiro, até agora, onde estamos, em 2023. Então, se foi visto em 1968, você teria que voltar de 63 em 63. Mas você não vai fazer isso, né? Não vai fazer essa conta absurda. Então, você faz agrupamentos de 63 em 63, pega o 1968 e divide por 63, vai ver que tem 31 vezes isso, e vai ficar um resto 15, que foi justamente o ano que ele apareceu, que é o que não é divisível por 63. Então, essa ideia aqui é fantástica, pra que você ganhe poder lógico. Como que eu vou melhorar em matemática? Você vai melhorar em matemática se você ganhar poder lógico e ganhar habilidade. Comece a treinar por habilidade e comece a fazer as questões. Também te convido a você ser membro do canal, a você fazer as suas colaborações aqui com a gente, compartilhando, bicho, o nosso projeto, que a partir de agora todos os nossos cursos serão gratuitos e a gente tá lançando isso nas comunidades. Participe das comunidades, tá bom? Então, tem dúvida em questões, coloque lá e lá a gente também tem um benefício coletivo que conseguimos com muita luta, que foi a plataforma de todas as questões e eu consegui montar turmas lá. Então, entre na comunidade e se informe, porque a educação, ela pode ser acessível para todos. Valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto.